Boa tarde galera, boa tarde galera, aí ó, aí não canta galera, ele abusa, aí é o dia todo. Ele abusa, aí, abusa moleque, não canta não, chamar a câmera pra mais perto aí. Aí o cara fala e não acredita, né? Dá mais uma aí meu peixe, dá mais uma aí pra galera. Aí.